Sei muito bem dessa mina, ó, essa noite eu conheço é só é só é só é só é só é só Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode ir a dizer, pode, pode, pode Foi muito bem dessa mina A peça nóis já conhece, tem muito bem dessa mina A peça nóis já conhece, ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode A peça nóis já conhece, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode